Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Na terça-feira à noite, dia 4, a sociedade friburguense foi pega de surpresa em razão do vereador Zezinho do Caminhão ter apresentado um requerimento junto à presidência da casa para a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito contra os contratos emergenciais que vêm sendo realizados pela Secretaria de Saúde do município de Nova Friburgo. O que causou surpresa, uma surpresa bem-vinda, principalmente pelo viés da transparência, é que o vereador conseguiu a marca de 19 assinaturas para a abertura da CPI da Saúde, como está sendo conhecido. O vereador recebeu a Nova TV em seu gabinete e vai esclarecer a respeito da CPI da Saúde, que é uma verdadeira vergonha, infelizmente nós tivemos a Polícia Federal em nosso município em função de suspeitas de fraudes na licitação, frustração de licitação, teve uma secretária abastada, o sucessor dela manteve os contratos emergenciais e a atual deu uma entrevista e disse que vai continuar os contratos de urgência, pelo menos foi a coletiva que essa senhora disse. É inadmissível que um prefeito que já está há mais de dois anos não tenha se programado, organizado a Secretaria de Saúde para que se cumpra aquilo que está estabelecido pelo Estatuto das Licitações, que a contratação, como regra geral, tem que ser por meio da licitação. Quero lembrar ao telespectador que eu me lembro na época da calamidade pública, mesmo o município em calamidade pública, em função da tragédia de 12 de janeiro de 2011, em que o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto foi obrigado a licitar, mesmo em estado de calamidade, determinadas contratações de serviços públicos no município de Nova Friburgo, que não era considerado, aquele objeto a ser contratado pela administração pública, um caráter de urgência. Então, o prefeito foi obrigado a licitar sob pena de responsabilidade. Então, a gente fica imaginando, se não for previsível ter que licitar uma empresa para prestar o serviço de fornecer alimentação ao Raul Sertã, ou seja, isso é um caráter imprevisível, é difícil da gente engolir essa situação. Não é à toa que o Ministério Público, mandou instaurar o inquérito, o Ministério Público Federal, e com razão, infelizmente, vem se realizando atropelos na administração pública, muitas das vezes infantis, ou a gente não sabe se é de má fé. De qualquer forma, a CPI vai estar aí para apurar, a Polícia Federal está apurando, o Ministério Público Federal também está apurando, então, ou entra no eixo, ou dificilmente vai terminar o mandato. Vamos, então, direto do gabinete da Câmara Municipal, ouvir o vereador Zezinho do Caminhão. Ontem, na sessão de ontem, eu apresentei junto com outro vereador, o vereador professor Pierre, o vereador Hélio Moreira, o vereador Johnny Maio, o vereador Marcinho, um pedido de CPI, para investigar a questão dos contratos emergenciais da alimentação do Raul Sertão. Tem tido uma quantidade enorme de contratos, todos eles emergenciais, inclusive, molando as leis de licitações. Então, diante disso, inclusive, já tem uma ação do Ministério Público e da Polícia Federal em razão desses contratos emergenciais. Então, eu apresentei ontem, fiz um recolhimento de assinatura, eu necessitaria de sete assinaturas. No momento de eu fazer a solicitação comunicada ao presidente, eu tinha treze assinaturas. No final da sessão, no encerramento, eu terminei com dezenove assinaturas. Ou seja, dos vinte e um vereadores, dezenove concordaram com a instalação da CPI. Sendo que os dois que não assinaram, um é o Márcio Damásio, que estava ausente, e o outro é o líder de governo, o Marguerro, que é suprente do secretário de Saúde, atualmente secretário de Saúde. Então, a gente até entende por que ele não assinou. Mas a CPI provavelmente vai ser instalada, até porque ela está bem fundamentada juridicamente e o próprio presidente assinou o requerimento. E aí ela se baseia em dois fatos determinados. Primeiro, a sequência de contratos emergenciais com a mesma empresa. E o segundo fato determinado é a questão de se iniciar a licitação para alimentação e no meio do caminho essas licitações são interrompidas. Por algum motivo, elas não vão até o final, que no final das contas gera o contrato emergencial. Então, é baseado nesses fatos, que inclusive chamou a atenção do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que está baseado a instalação do CPI. E o caminho daqui para frente é o seguinte. O presidente tem de 10 a 15 dias para ver a jurisprudência, ver a parte jurídica. E aí estará ou não. Concordou, está tudo certinho. Aí vai se instaurar com cinco membros, que aí são indicações partidárias. Ou de blocos partidários, ou indicação dos partidos, que têm a maior representatividade dentro da casa. E a partir desse momento, sai no diário oficial. E aí começa a ser um trabalho de investigação. Darwin dizia que a genialidade está na simplicidade das coisas. E a gente vê aí o Zezinho do caminhão, um homem simples e genial em suas ações. Parabéns ao vereador, tenho certeza que essa CPI vai fazer muito bem a imagem da Câmara Municipal, que é a casa do povo da legalidade. Porque ali que é a indústria das leis locais, ou seja, que surgem as leis. E ao mesmo tempo é a guardiã, é a responsável por fiscalizar os atos do Poder Executivo. Parabéns ao vereador, parabéns aos 19 vereadores que assinaram esse requerimento da abertura da CPI, que vai fazer muito bem ao nosso município. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. A Câmara Municipal A Câmara Municipal